Aquele que tiver a real solução para esse problema, que atire a primeira pedra. Atire pedras no prefeito que fechou a cidade e mandou todos para casa. Atire pedras no presidente que pede para abrir a cidade e todos voltarem ao trabalho. Atire pedras nos médicos que pedem o exalamento social para evitar o colapso no sistema de saúde. Atire pedras nos economistas que pedem para voltar à rotina prevendo um colapso financeiro. Afinal, o grande negócio é tirar pedras. Se voltar tudo a funcionar, vai morrer quantas pessoas? Se ficar em isolamento social, vai morrer quantas empresas? Quantos ficarão desempregados? Sabe qual é a verdade? Ninguém sabe. Quando um problema não tem solução, elegemos um culpado, um inimigo e um vilão. Não, a culpa não é do prefeito. A culpa também não é do governador. A culpa não é do presidente. Não é culpa dos médicos, nem dos economistas e nem do ministro da saúde. Eles estão tão perdidos quanto todos nós. Tão perdidos quanto os outros presidentes, governadores e muitos líderes sociais do mundo inteiro. Fomos pego de surpresas, sem manual de procedimentos. Cada um acha uma coisa, mas ninguém tem certeza. Então, pessoal, quem sabe não é hora de parar de perder tempo, atirando pedras e dando palpites e começar a orar mais, amar mais e até chorar mais. Valorizar mais os amigos e a família. Chega de ódio. Chega de revoltas. Chega de perseguições. Talvez seja essa a solução. Esse texto é do filósofo e educador Mário Sérgio Cortella. Que Deus abençoe a todos. Mário Sérgio Cortella. Amém.